Muito boa tarde, eu sou o P.A. e estamos começando o Radar desta sexta-feira, dia 14 de março. E hoje é aniversário do músico e produtor musical Quincy Jones, que foi responsável pela produção dos discos The Wall e Thriller do Michael Jackson. Este último mudou a música pop e também foi o disco que mais vendeu na indústria musical, completando hoje, então, 81 anos, o grande Quincy Jones. Sexta-feira chegando, muita coisa boa vai rolar neste final de semana aqui em Porto Alegre. Todo mundo na cidade, voltando às suas atividades normais. Hoje tem festa lá no Batemacumba, festa Batemalanço. O Batemacumba fica na João Alfredo 701, show com a banda Samba e Amor. Amanhã tem o último dia do Carnaval de Rua de Porto Alegre, organizado pela Cidade Baixa em Alta com a Turucutá, a batucada coletiva independente, e o bloco Peregrinos do Samba, que é formado por pessoas em situação de rua. O grupo é organizado pela FASC, Fundação de Assistência Social e Cidadania. E no programa de hoje a gente vai estar falando sobre Carnaval de Rua com Álvaro Garcia e o Maurício Donelis da Turucutá. E ainda falando de rua, Porto Alegre volta com tudo depois do Natal, Ano Novo, férias de verão e Carnaval. Neste final de semana vai rolar um super evento internacional de grafite aqui na cidade, o Meeting of Styles, que já passou por vários países do mundo. A proposta é reunir 20 artistas gaúchos, 20 de outras cidades do Brasil e 20 estrangeiros. Serão 48 horas de grafitagem, que começará hoje, sexta-feira, às 10 horas da noite, e vai até domingo, às 10 da noite, lá no túnel da Conceição, aqui no centro de Porto Alegre. E no programa de hoje quem faz o som ao vivo é a banda Rudine e os Impostores, que foi formada em 2008. Os caras vêm de passo fundo mostrar seu rock secentista. Vamos de som então para começar essa sexta-feira, Rudine e os Impostores, com vocês. A chuva desce devagar E só na malha quem se esconde Não consigo mais parar Finge que ninguém me ouve Dou minha cara pra bater Tô perdido e não sei onde A vida insiste em apressar Mas a chuva vem de longe É difícil entender Que ela desce a todo instante Eu sem medo de correr Só preciso chegar hoje Onde te encontrar Onde te encontrar Onde te beijar Onde ver você sorrir Ter o seu olhar Ao se acostumar Com o meu Onde te encontrar Onde te encontrar Onde te encontrar Onde te beijar Onde te beijar Onde te beijar Onde ver você sorrir Onde ver você sorrir Onde te encontrar Onde te encontrar Onde te encontrar Onde te encontrar A chuva desce devagar A vida insiste em apressar Não consigo mais parar Onde te encontrar Boa tarde. Cara, a banda foi formada em 2008, no dia 17 de março. Foi formada então depois do carnaval? Como é que foi isso? É, na realidade, é uma longa história, mas o pessoal, até não fazia parte da Turcutá nessa época, mas o pessoal fez uma batucada para um show do Central do Samba. E a partir dessa apresentação que houve, o pessoal resolveu continuar esse projeto e começou com uma simples batucada e hoje, muito mais organizada. Hoje a gente tem três vertentes, digamos assim, que é as nossas oficinas de percussão que a gente presta, às vezes até para a empresa e os nossos alunos que tem durante o ano. A gente tem também a questão dos nossos shows que a gente faz em Casa Noturna, Matemacumba, enfim. E temos a questão da rua, que é o que a gente vai estar abordando amanhã com toda a ênfase, que é a nossa grande saída. A gente espera que todo mundo esteja lá para comemorar com a gente esse aniversário de seis anos e finalizar o carnaval de Porto Alegre, que eu acho que esse ano só teve coisas boas, a se dizer e a trazer para a cidade. Eu acho que esse ano surpreendeu, acho que todo mundo, o pessoal da organização e as pessoas que foram lá ver o movimento que se criou na Cidade Baixa, apoiando essa cultura popular que não deve ser esquecida. A gente tinha uma impressão de Porto Alegre no verão que ninguém ficava na cidade, que todo mundo ia para a praia, que não tinha público para fazer nada. E esse ano se mostrou bem diferente, bem crescendo o carnaval de rua de Porto Alegre, mas esse ano se mostrou muito diferente disso, porque as pessoas lotaram as ruas da Cidade Baixa, a sexta, sábado e domingo, quando os blocos se apresentavam. A apresentação de amanhã começa aqui, horário, e aonde vai ficar parado ou vai sair pelas ruas da cidade? A apresentação de amanhã começa a partir das 18 horas, ali no Largo Zumbi dos Palmares, com os peregrinos do samba, e lá pelas 19 horas, Turucutá está entrando na área para comemorar o aniversário junto com a galera. Ali no Largo Zumbi vai ser parado, em função do grande número de pessoas que têm curtido o carnaval. Então vai ser ali, na nossa casa, que é o Largo Zumbi, Cidade Baixa, então vai estar tudo certo. O que você espera de público para amanhã, vendo esse público que participou durante os finais de semana, já que agora a maioria das pessoas vieram das férias, agora está todo mundo na cidade. A gente não tem muita ideia do que vai ser amanhã. Na realidade, o que a gente espera é que o público vá, se fantasie, que vá com alegria, que vá com vontade de festejar, com vontade de ter a energia boa. A gente sabe que às vezes acontece risco, tem risco de ter muita gente junto, mas a gente tem tido ótimas experiências, sempre que a gente junta pessoas é sempre todo mundo do bem, todo mundo da paz, eu acho que é isso aí que a gente espera. Não importa o número de pessoas, que as pessoas estejam lá curtindo, felizes, e aí o que a gente quer é passar essa energia para todo mundo que estiver lá e para quem não puder ir também. E o que vocês estão preparando para amanhã? Qual é o repertório? E como é a formação da banda Turucutá nesse tipo de apresentação na rua? Amanhã na rua a gente vai com a bateria, o número de integrantes ali, surdo, repique, tamborim, e tem a parte da harmonia, que tem o cavaco, tem os metais, e tem ali as vozes que vão dar aí, vão conduzir o show. Então é aquele estilo escola de samba, mas é o bloco de rua, infelizmente parado, não vai ser andando, mas vai ser nesse estilo aí, vai ter uns brincantes junto, pessoal aí, alguns parceiros nossos vão estar ali ao redor, agitando a galera, animando junto, fazendo essa festa conosco. E fora esses temas populares de bloco de rua, vocês vão estar levando também esses temas mais pop que vocês também levam em casas noturnas também? É, vai ser o show completo, né, porque vai ser um pouco de rock, um pouco de samba, um pouco de... tem coisa nova, tem coisa nova, né, é melhor aparecer lá para ver esse show aí. Tem música própria que apresenta nas apresentações, né? Sim, três composições próprias que a gente tem, o pessoal aí curte bastante, já está na ponta da língua aí, e amanhã a gente vai fazer também, cantar todo mundo junto. Então, e me diz uma coisa, para fazer parte dessa bateria de vocês, como é que o pessoal se aproxima, como é que aprende a tocar um instrumento, a pessoa que já toca também faz parte, como é que funciona? Isso foi um processo que começou a se organizando, né, então agora depois de seis anos a gente consegue ter uma oficina, né, então acredito que em abril, na casa que a gente está ocupando agora, que é a Casa dos Imperadores do Samba, que nos cede o espaço, enfim, que nos dá um apoio grande, então, assim, acredito que em abril, o pessoal procurando lá, curtindo a fanpage da Turcutá, começa a se informar do dia, não tem a data exata que começam as oficinas, mas sempre são bastante concorridas, a gente tem tido a cada ano que passa mais alunos, e é um espaço muito bom para aprender um instrumento, para conviver, né, e fazer parte desse grupo. Então, acho que todo mundo pode fazer parte, tem gente de adolescentes, bem adolescentes, 12, 13 anos, temos até pessoas mais idosas, tudo quanto é tipo de pessoa pode participar da Turcutá, essa que é a diversidade de gente, né, até fala isso numa música que a gente tem, que a gente busca e é que a gente quer, né, todo mundo junto, curtindo isso, né, tendo esse momento de carnaval, de samba, enfim, de vários ritmos que a gente toca. Legal, quero agradecer a presença de vocês no Radar, e boa festa, bom final de carnaval para vocês amanhã, vou passar também lá para a gente junto com a galera. A gente vai dar uma camisetinha para ti, para tu não deixar de ir amanhã lá, para poder conferir o patuazinho, tá certo, a gente agradece o espaço aí para poder divulgar o nosso trabalho. A camiseta Turcutá amanhã lá, então, nesse Carnaval de rua. A gente segue o radar desta sexta-feira com a banda Roudini e os impostores. Vamos de som, rapaziada. Ao perceber, foi chegando devagar O vazio que brotou em meu peito Pensei que o médico podia me ajudar Umas gotas que me dá sem um jeito Depois de examinar a minha condição Disse que não há nada a ser feito Me garantiu que disso não se morre, não E que o tempo é o remédio perfeito Mas igual eu preciso te ver Pra voltar a sentir Meu coração Volte aqui e me ajude a entender Pra eu deixar de sentir Tanta solidão O médico ainda disse que há outra indicação Pra quem vive a lamentar o que foi feito Que o tempo cura só quem abre o coração Do contrário, não faz nada a respeito Faz igual, eu preciso te ver Pra voltar a sentir meu coração Volte aqui e me ajude a entender Pra eu deixar de sentir tanta solidão Pelo frio que sinto no meu quarto Eu só quero você Pra deitar na cama ao meu lado E me fazer esquecer Me fazer esquecer Falta, percebi, foi chegando devagar O vazio que brotou em meu peito Pensei que o médico podia me ajudar Com as gotas que me dessem um jeito Faz igual, eu preciso te ver Pra voltar a sentir meu coração Volte aqui e me ajude a entender Não deixar de sentir tanta solidão Não deixar de sentir muito Se tiver esse tipo Coisa ó Amém.